para vocês uma coisa na primeira vez que Deus se manifestou foi o pai que falou com Abraão e disse Abraão deixa tua terra, a tua parentela a casa de teu pai Deus pai falou com Abraão falou falou Abraão ouviu e obedeceu amém? depois foi a vez do Deus filho Jesus veio e não apenas falou mas se colocou ao lado dos seus discípulos amém? então primeiro Deus falou com o ser humano falou com Abraão com Isaac com Israel depois veio o Deus filho e além de falar ele se aproximou viveu com eles fisicamente amém? Jesus morreu Jesus morreu ressuscitou subiu aos céus e enviou o Espírito Santo agora a fase a última fase dessa escala dessa escada é a vez do Espírito Santo e o Espírito Santo não apenas fala mas além de falar ele não fica do lado mas ele entra dentro de nós ou ele está dentro de nós ou ele não está em nós não está na nossa vida o Espírito Santo não fica do lado como Jesus ficou o Espírito Santo fica dentro de nós para guiar para dirigir para orientar para inspirar para encorajar para animar para esclarecer para tirar dúvidas enfim o Espírito Santo é o guia substituto de Jesus ele é o substituto de Jesus para viver não ao lado dos seus discípulos mas dentro deles amém